Fala galera, tudo bem? Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Matheus e bom, aproveitando agora esse imbalo de final do ano, a gente aqui da Men's Marketing, acabou conversando e resolveu fazer uma lista de tudo que é necessário, tudo que você não pode esquecer na sua necessaire para quando você for viajar. Dá uma conferida aí. Bom, então para começar a gente escolheu o shampoo. Por que o shampoo? Cara, em geral, a maioria das vezes que você vai viajar, você acaba ficando em hotel e pousado, por exemplo, eles oferecem shampoo, condicionador, oferecem sabonete, mas a maioria das vezes são produtos de qualidade baixa, então isso recebe o cabelo, tem sabonete que irrita a pele, então não é legal. Também para quem vai viajar com a galera, vai dividir apartamento, vai dividir casa, não tem tempo de ficar enchendo certo, um monte de coisa atrapalha, então a gente escolheu um produto que fosse bem versátil, uma coisa bem multifuncional, uma coisa para usar diariamente mesmo. Então a gente separou aqui o Shower Gel do Dr. Jones. O Shower Gel, ele é um shampoo que tem um efeito refrescante, como eu falei, hidrata a pele e os cabelos, é bem bacana. Outro produto que ele escolheu que não pode faltar no dia a dia de ninguém, mesmo que você não for viajar, é a escova de dente. Então, em geral, quando a gente vai viajar, a gente vai sei lá, vai para o Nordeste, vai para um monte de lugar, a gente fica o pé na jaca, come um monte de coisa e come até mais do que necessário, então nada melhor do que você ter uma ótima escova de dente que não machuca as suas gengivas. Então, a escova que a gente escolheu para colocar no mosquito é a Curaprox, que é uma escova super macia, uma escova importada da Suíça e que, cara, todo mundo aqui na Minisusa super recomendada. Outro produto que não pode faltar na sua necessaire e que é tão importante quanto a escova de dente é o desodorante. Então, no nosso kit a gente escolheu colocar o desodorante da Ban, que é um desodorante super pequeno, super prático, cabe em qualquer lugar e é um desodorante rolão sem perfumo, que é muito bom. Por quê? Tem muito desodorante que tem uma fragrância super forte e, às vezes, o perfume dele acaba conflitando com o perfume que você está acostumado a usar no dia a dia, principalmente agora no final do ano para quem vai para as festas de final de ano. Então, a gente pensou em uma opção sem perfume e nada melhor que um desodorante da Ban, que é um dos mais vendidos no mundo para fazer parte do nosso kit. Bom, por último, mas não menos importante, a gente colocou aqui na nossa LSSR, no nosso kit, um aparador porque, afinal, não é que você está de férias que você vai deixar a sua barba de qualquer jeito, vai deixar de cuidar da sua barba. Então, nesse caso, nada melhor do que o Gillette Styler, obviamente, da Gillette para você levar. Por que o Styler é muito bom? Primeiro, que ele é a pilha, então você não precisa colocar em tomada, não precisa colocar em nada. Uma única pilha basta. Ele é a prova d'água, então dá para você fazer a barba no chuveiro tranquilamente. Ele vem com a lâmina Fusion Power Glad, que é uma das laminas mais top da Gillette e, além disso, dá para você tirar a lâmina do cabeçote e usar ele como aparador. Ele tem três opções de pente. Então, se você estiver na praia, por exemplo, e quiser dar uma parada nos pernos, fazer com os teletas, qualquer coisa do tipo, é só tirar o cabeçote e escolher o pente que você quer, que com o Gillette Fusion Power Glad dá para você ser tranquilo. Todos os produtos do kit você encontra no nosso site, no www.mensmart.com.br. Esse kit aqui que eu mostrei hoje é o nosso kit para o mesmo viajante e tanto ele quanto os nossos outros kits ficam disponíveis até o Natal. Depois do Natal, todos esses produtos aqui continuam disponíveis no site, só não montar em forma de kit, mas nada impede que você escolha todos os produtos que você acha dispensados para a sua necessaire e monta o seu próprio kit para a viagem. Ah, e claro, não esquece de se inscrever no nosso canal, vai ter o nosso logo em algum lugar aqui, um Mzinho da MensMarket, clica e se inscreve no nosso canal que a gente sempre posta novidade toda semana. Valeu galera, um abraço!